Já andaram dizendo Não sei pegar meu violão E fingir que não te quero mais Sentir de novo a solidão Vai ser terrível Eu quero o seu amor E o que é que eu posso fazer Pra ter o seu calor E o quanto eu posso sofrer Sem ter o seu sabor Eu só preciso dizer Que sem o seu amor Não sei se vou viver Já sonhei e ainda Continuo sonhando contigo Nada tem graça longe de você E qualquer coisa que eu disser Do nosso amor Acredite E se de fato você for Vê se me liga de repente Jamais esqueça que na dor Tem um amigo Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor E o que é que eu posso fazer Pra ter o seu calor E o quanto eu posso sofrer Sem ter o seu sabor Eu só preciso dizer Que sem o seu amor Não sei se vou viver Não sei se vou viver Sem ter o seu amor Sem ter o seu sabor Sem ter o seu sabor Eu só preciso dizer Que sem o seu amor Não sei se vou viver Eu quero o seu amor E o que é que eu posso fazer Pra ter o seu calor E o quanto eu posso sofrer E o quanto eu posso sofrer Sem ter o seu sabor Sem ter o seu sabor Eu só preciso dizer Que sem o seu amor Não sei se vou viver 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 Não sei se vou viver